E aí galera, hoje eu vou mostrar aqui para vocês esse relógio da marca American Aviador. Ele é um relógio movida quartz, bateria comum, tem a caixa em aço, anodizado preto, aqui na frente é vidro comum mesmo, vidro mineral, a pulseira dele é em nylon, tanto a pulseira quanto espaçadores são em nylon, as fivelas são em nylon, aqui também é aço inoxidável, por dentro ele tem essa camada aqui de, vou dizer que é couro, é tipo um couro sintético por dentro, aí vem gravada aqui a marca, American Aviador, o fundo dele foi feito para parecer que é rosqueado, mas não é, na verdade ele é de pressão, vocês prestarem atenção, tem uma linguetinha aqui, desse lado aqui, que é para você enfiar aquela chave e abrir ele, inclusive já fiz vídeo das ferramentas básicas para manutenção de relógio, está aí no canal, e lá vocês vão ver essa ferramenta que você enfia aqui para poder abrir essa tampa. aí aqui atrás ele vem as especificações, a marca do relógio, falando que é em aço, a bandeira dos Estados Unidos desde 1945, porque esse relógio aqui foi idealizado, esse não, ele é um relançamento dos relógios, né, de aviador daquela época, da época de guerra mesmo, é, a espessura da caixa, o 11 milímetros que ele tem, ele é resistente a água a 30 metros de profundidade, a caixa dele, sem a coroa, mede 44 milímetros, com a coroa vai para 47,8 milímetros, ele é um relógiozinho bem leve, tá, bem leve, e eu achei bonito essa combinação de cor verde oliva com preto, o verde oliva é uma cor que eu gosto bastante, quem curte assim o estilo militar de relógio, esse aqui é um 2 que vai te agradar, é, essa marca aqui como eu já falei, ela existe lá desde a época da guerra, né, segundo a grande guerra, tanto é que vem discriminado aqui, ó, cadê, 1945, são relógios numerados, ó, tá vendo, numeração desse, ó, ele, esse relógio aqui, ele apareceu naquele, no filme, não, no, no, no seriado, é, Trato Feito, aquele careca, ele fala sobre a história do, da American Aviador, é, inclusive ele mostra o modelo, o original, né, o modelo clássico do American Aviador, é um pouco diferente desse aqui, a caixa não é preta, ela é toda em aço, e o relógio tem essas pontas aqui, mais arredondadaszinhas, mas o mostrador é igual, também tem essa pulseira em nylon, só a caixa aqui é um pouco diferente, eu vou tentar deixar no link, vou tentar deixar o link aí na descrição desse vídeo, que ele fala sobre a marca, né, American Aviador, e mostra o relógio, é, original, né, o, o base, esse aqui é um relançamento, é um relógio gringo importado, no mercado livre, você encontra aí por 170 a 200 reais, vale bastante a pena, tá, se você quiser um, se você quiser um, se você basicamente só quiser ver a hora, e não, não abrir mão da beleza, você pode comprar, que você não, não vai se arrepender, é, uma coisa que eu acho que ele deveria ter, era data, relógio sem data, pra mim, é, assim, é uma coisa que não deveria deixar de ter, nos relógios, nem que fosse só aquele indicador de, do dia, né, dia do mês, mas tinha que ter, esse aqui não tem, se eu não me engano, o modelo clássico, né, o modelo base, eu acho que tem data, eu não tenho certeza, é, a certa hora, vocês aí, todo mundo já sabe, né, puxa a coroa até o primeiro estágio, regula a hora, e empurra, tenha certeza que você está, vedando o seu relógio, aquele esqueminha que eu sempre falo, depois que você empurrar a coroa para a posição inicial, gira ela para ambos os lados, se não mexer nenhum ponteiro, relógio está vedado, porque, às vezes, você empurra, ela não volta para a posição inicial, o que pode acontecer? Ela ficar um pouquinho, puxada, você não perceber, entra água no, no seu relógio. O relógio está novo, ainda não foi usado, é, não é meu, esse relógio aqui, é, eu peguei emprestado só para fazer o vídeo, o dono parece, chegou para o dono, parece que foi ontem ou anteontem, aí ele comentou comigo, eu pedi a ele para, se ele poderia, poderia me emprestar para que eu fizesse o vídeo para vocês, até mesmo para vocês conhecerem uma marca diferente daqui, das que estão aí no mercado, inclusive eu não conhecia essa marca, assim que eu peguei, eu dei uma pesquisada e descobri, é, isso que eu falei para vocês, na embalagem desse relógio, é uma embalagem bem simplista, dentro da caixa, vem o relógio, né, vem um, uma menção, né, ao, ao seriado lá, trato feito, ao programa trato feito, e dentro da caixa vem uma cartilha explicando a história do relógio, novamente não é esse, o, o American Viador Base, esse aqui é um relançamento, vem explicando a história do relógio até chegar, é, como ele nasceu, né, lá na segunda guerra, e o que ele se tornou e tal, ele veio com o propósito de facilitar a, a, a leitura, né, das horas pelos pilotos e tal, é bem legal você, você ler, né, essa cartilhazinha, os ponteiros deles são florescentes, só os ponteiros mesmo, os indicadores da hora que não são, só hora, minuto e segundo que é florescente, ele é um relógio médio, de médio para pequeno, então, se você tiver um pulso pequeno, assim como eu, vai ficar excelente, vou botar aqui, para vocês terem noção essa pulseira é bem confortável também, tá vendo aí, ó, pô, usar um relógio desse aqui, não vai te dar problema nenhum, vai ser confortável, você vai ter um estilo, chama atenção, porque bem ou mal ele é bonito, chama bastante atenção, e eu particularmente gosto desse, desse estilo assim, militar, né, traz uma lembrança do, do meus tempos na, no exército, bem legal, ó, eu vou fazer uma comparação aqui, com o relógio que eu estou usando agora, só para vocês terem noção de tamanho, esse G-Shock aí é meu, né, eu já fiz vídeo dele, tá aí no canal, eu acho que foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, foi esse G-Shock aqui, se vocês verem, ó, o G-Shock é grande, é um relógio grande, o American Viador é de médio para pequeno, dá para ver a diferença, né, do, de tamanho, aqui na coroa dele não tem nada, geralmente eles vêm com uma estampazinha aqui, aqui não tem nada, só na fivela mesmo, que tem o símbolo deles, né, parece ser um aviãozinho, alguma coisa, então, galera, relógio bem simples, só trouxe mesmo para vocês verem, né, terem conhecimento, relógio novo, diferente e tal, é, então, quem gostou, dá um like, compartilha, comenta, pergunta, faz o que vocês quiserem aí, valeu galera, fui! Tchau, 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 tchau!